Salve! Salve, rapaziada! Pra quem não conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu estou aqui para abrir uns caixas no CSGO.net, como de costume. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele, você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points pra gente fazer aquela famosa loucura. Inclusive, já vamos começar fazendo a nossa loucura em 5 caixas do Fallen aqui, já logo pra ver qual que é a da fita. Quero ver qual que é a da fita, mano. Ai, meu Deus, eu só estava... Quero ver se está gravado. É, deu ruim logo de cara, mano. Não veio nada de bom. Fazer o seguinte, eu gosto dessa Alpia Zimov. Já vou pegar logo essa Alpia Zimov aqui pra sortear pra vocês, tá ligado? A WP Zimov já está vindo, deve valer aí, ó. Vamos arredondar pra 40. 40, 80, 160, uns 200 reais deve valer essa WP Zimov. E vai ser de vocês. Pra você ganhar essa AWP Zimov, como é que você faz? Você deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, comenta a hashtag Azimov e o seu trade link do lado. Daqui uma semaninha eu vou fazer o sorteio dela. Aí, Salom, me amarrei nesse site aí de caixa. Como é que faz por depositar pra abrir umas caixinhas também? É só você entrar pelo link que está na descrição, no csgo.net. Aí você clica aqui, ó, nesse botãozinho verde aqui na esquerda, tá vendo? Aí aqui vai dar pra você depositar utilizando o meu novo cupom promocional, que é o cupom Saulo77. Ele vai te dar 25% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares ganhando 250, depositou 1.000 dólares ganhando 250. Então, proporcionalmente ao valor que você depositar, você recebe 25% a mais. Isso é um presentão do Salomão pra vocês. Inclusive, você utilizando os meus cupons, você participa de sorteios mensais. E o sorteio desse mês é uma Karambit Lory. Mas daqui a pouco eu explico pra vocês como é que funciona isso. Essa Karambit Lory vale 2.600 reais, vale a pena participar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você vem aqui em via G2AP, seleciona o boleto bancário ou o banco online que você deseja fazer a transferência, utiliza o cupom Saulo77 e coloca o valor que você deseja depositar embaixo. Aí, Saulão, me interessei nesse negócio aí dessa Karambit Lory de 2.600 reais. Ah, vocês acham que eu sei que vocês não são bobos? Como é que faz pra participar? Tem esse formulário aqui, que tá o link aí na descrição, que basicamente você utilizando os meus cupons lá no csgo.net, vocês têm entradas nesse sorteio. Quanto mais cupom você usar, maior a sua chance de ganhar. Tem como você usar o cupom Saulo77, 76, 75, 4, 3, 2, 1, 70, 69, até o 65. Então, tipo, se você usar 5 desses cupons, você vai ter 5 chances de ganhar. Se você usar todos esses cupons, você vai ter todas as chances de ganhar. E todos os cupons novos que vão atualizando, é uma chance a mais caso você utilize eles também. Aí, depois que você usar o cupom, ao invés de bônus do código 25%, vai aparecer. O código promocional já foi usado. Aí, você bate uma print de tela cheia mostrando o seu nome, o ID e que o código promocional já foi usado, e manda no formulário que o link tá aí na descrição. O sorteio dessa faca será realizado no primeiro dia do mês que vem. Ou seja, no primeiro dia de maio. Chegou a AWP de vocês, uma nova notificação de troca. Ela vale 220 reais. Olha o nome dela. Criativo demais. Gostei, tô quase ficando com ela pra mim só por causa do nome. Vamos abrir aqui, ainda dá pra abrir duas caixas do Falenzinho. Falenzinho, Falenzinho, me dá uma butterflyzinha, please. Ai, meu Deus do céu. Hum, e vê, outra Zimov e uma USPQ Confirmed. Ok. Ah, rapaziada, eu postei um vídeo aqui no meu canal, que é eu dando o meu carro para o meu pai, o meu carro antigo, e revelando o meu novo carro. Caso o YouTube não tenha te notificado e você tem interesse em assistir esse vídeo, é o último vídeo que saiu no canal, saiu domingo. Então, ó, tá muito maneiro esse vídeo, de coração. Vai lá, deixa o like, se inscreve no canal. E outra coisa, lá no meu Instagram, está rolando o sorteio de uma Falcon Knife de mil reais. Então, quem quiser participar, tá aqui o sorteio. O link para esse sorteio vai estar no comentário fixado. E é muito fácil de participar do sorteio dessa Falcon. É só você deixar o like na foto, seguir o perfil do meu time aqui no Instagram, o perfil do meu time, que é o Kings of Profit, me seguir e seguir o Saulo Garage, que é o perfil dos meus carros. Marcar um amigo, quanto mais amigo você marcar, maior é a sua chance de ganhar. E no dia 17 do 4, será realizado o sorteio desta faca. Uma faca muito bonita e, tipo, você não demora nem cinco minutos para fazer tudo. Nem um minuto, você faz tudo que está mandando aqui. Não vale a pena você participar desse sorteio. E fica a dica aí. Vamos lá, estamos com 1188. Vamos abrir, então, caixinhas de faca. Eu estou em dúvida se eu abro a New Knives ou se eu abro a Knives normal. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir 3.000 Knives. Depois a gente abre 3 Knives normal e ver qual que é a da fita. Vamos lá, 3.000 Knives. Já foram a ver... Aí, veio uma Classic Slaughter. É ok, a Classic Slaughter não é ruim. 554 dólares no total. Lucramos, lucramos. Agora vamos para a faca normal. A gente está meio que fazendo uma batalha para ver qual caixa é melhor. A faca normal ou a New Knives? Vamos ver. Parou? Parou! Carambite Autotrônica! Mano do céu, 574 dólares essa Carambite Autotrônica. Mano, a Knives normal está ganhando. Está ganhando até o momento. Vamos vir aqui no inventário, vamos vender as outras facas e vamos guardar essa Carambite aí que é muito possível que eu retire ela para mim no vídeo de hoje. Vamos lá, mais 3 Knives normais. Caramba, profitaço, profitaço. A Knives, por enquanto... Não, é New Knives agora. New Knives. Veio a Classic Knives... Case Hardened. Classic Knives Case Hardened é bom eu pegar, viu? Veio uma Esqueleton Border of Forest eu vou vender. E uma Navaja que eu também vou vender. Essa Case Hardened eu vou pegar para mim. Mas, está ligado? Eu vou pegar naquele estilo Cisma Tronca, está ligado? Eu vou solicitar e vou dar aquela espiadinha dentro do jogo para ver se ela está com bastante azul. Porque se ela estiver com bastante azul o Papito... Segura o Papito Saulo, mano. Vamos lá. Abri aqui Knives normais agora. Mas, por enquanto, sem dúvidas, a Knives normal está dando um... Pau, New Knives. Veio a Estileta 400. É, não profitamos agora, não. Não profitamos agora, não. Vamos lá. 3 New Knives de novo. Ai, meu Deus do céu. New Knives não deu bom. 318. Prejuízo bem alto, diga-se de passagem. E abri três Knives normais. Vamos torcer para vir uma Butterfly, mano. Eu estou querendo bastante uma Butterfly bonita nova. Veio outra Carambite Autotrônica, mano. Boa demais. Boa demais. A Knives normal está absurda hoje. A Classic, mano. Seve é Blue Jam, Papito. Seve é Blue Jam, Papito. Ah, 3 New Knives de novo. Talon Crimson Web. Boa, 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 boa. Não foi um lucro absurdo. Eu achei que essa Talon Crimson Web valia mais, sendo bem sincero. Mas, lucramos. Vou guardar essa Talon Crimson Web, porque eu acho legal o Talon também. E vamos abrir agora mais três Knives normais. Mano, por enquanto, a Knives normal está ganhando. Mas, deixa aí nos comentários qual das duas você acha mais interessante. Ai, agora doeu no coração. É, agora não foi muito bom. Não, vamos abrir agora duas New Knives. Depois a gente abre duas Knives normais e faz um contrataço. Hum, veio uma Esqueleton Case Hardened agora. 500 dólares. Boa demais, boa demais, Papito. E agora, peraí. Deixa eu dar uma piscina aqui. Eu vou vender as facas mais ou menos. Eu vou solicitar essa Esqueleton também pra mim, mano. Porque vai que, né? Vai que o bagulho vem Blue Jam. Nossa, aí eu estouro no norte, Papito. Solicitei a Esqueleton pra mim também. E vou vender essas outras. Vou vender essa. Na verdade, eu vou vender essa apenas. 4, 4, 7. Vamos abrir aqui três Knives normais. E depois nós vai direto pro contrato. A gente vai colocar todas as facas que a gente não vai pegar pra gente no contrato agora. M9 Doppler. Nice demais. Eu vou solicitar ela também pra ver qual que ela tá, tá ligado? Vai que ela vem um... Tá ligado? Um pitelzinho. Uma nova solicitação de troca. Chegou a faca clássica. Aquecimento de aço. Ela veio bem desgastada. E vamos inspecionar ela no jogo. Todo mundo aí. Vai todo mundo rezando pra ela vir Blue Jam. Porque se vier Blue Jam, Papito, pô... Profitaço monstro! Então, vamos dar uma espiada nela aqui dentro do jogo pra ver se... Não, não vou aceitar essa faca não, mano. Nem... Nem... Jamais. Jamais. Recusar a troca. Muito difícil de vender essa faca depois. Tá, chegou mais uma notificação de troca. Chegou a Esqueleton. Vale 2.767 reais. Mas agora a gente tem uma expectativa, hein? Rufem os tambores. Abre aqui. Tá praticamente uma Gold Jam. Ó, tá bem clarinho, mas... Como tem azul aqui, como tem azul aqui dos lados... Não. Muito difícil de vender essa faca também. Vou aceitar. A gente vai esperar essa Esqueleton e essa Classic voltar pro site. E vamos dar-lhe um contrato absurdo. E essa carambite eu não vou colocar não. Porque tem grandes chances de eu pegar essa skin no vídeo de hoje ainda. Dólares, vamos abrir 5 ou 4 caixas 007. Essa caixa... Puts, pior que ela não dá nenhuma faca legalzona mesmo, né? Se bem que essa Shadow Dagger Stagger Tooth, eu gosto dela. Vem de tudo. 32. 32 dá pra abrir 3. Nossa, assim, agora... Jesus amado. 75 bônus points. Vamos abrir uma caixa do Coldzera. Se vier a carambite lore, papito, Coldzera é o mito dos mitos dos mitos dos mitos dos mitos. Mas não veio uma desse artigo Crimson Web. Factor New. Se vier Factor New é God. Não. Não é Factor New. A Factor New é bem cara. Tipo, vale uns 70, 80 dólares. É, é bem cara. Se eu colocar todas as facas no contrato, dá um contrato de 1.230 dólares. Porém, ainda tem uma faca aqui de 500 dólares empacada no negócio. E uma Classic de 150. Então, vai aumentar aí mais... 650. Vamos colocar mais ou menos 650 dólares. 1.800, cara. Ah, não. Porque tá contando com a carambite, né? 1.200 e pouco mais 650 vai dar 1.880. 1.800... Mano, se eu colocar essa carambite tão bem, vai fazer um contrato de 2.000 e tantos dólares. Vamos tentar. Vamos... Nossa. Vamos esperar esses itens voltarem. Eu vou tentar. Se não der, eu vou pegar a carambite autotônica pra mim. Porque, mano, é absurdo o contrato de tudo isso. Só lembrando aí, se vocês forem depositar no csgo.net, novo cupom do Saulão, hein? Deposito utilizando o cupom SAULO77 pra ganhar 25% de bônus. Demorou? Ah, e mostrar pra vocês a Alpe. A Alpe Suas. Está aqui. Kiss my Asimov. Pra participar do sorteio dessa Asimov com Flute 045, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Assim que acabar o trade lock dela, eu sorteio pra vocês. É uma skin de 200 e lá vai pedrada reais. Vamos que vamos. Aí, rapaziada, a faca voltou pro site e agora a gente vai tentar fazer a maior loucura que eu já fiz no csgo.net, sem dúvida alguma. 2.500 dólares. 2.500... Meu santo Deus. 13 mil reais praticamente em um contrato. O item mais barato que pode vir é um item de 612 e o mais caro é um item de 10 mil dólares. Eu acho que não vai dar certo esse contrato. Não vai, tipo, não tem itens o suficiente pra fazer um contrato absurdo desse. Mas vamos tentar. É, sabia que não ia dar, né? Vamos colocar então... 1.000 dólares. 1.000 dólares foi. 1.138 foi. Ai, meu Deus. 1.200 dólares. Com esse contrato aqui, a gente vai ter feito 13 mil reais praticamente em contratos. É só a gente somar aqui. É só a gente somar o valor dos contratos. Contrato. Vamos abrir aqui a calculadora. Calculadora. A gente fez esses dois contratos aqui já, ó. Essa daqui, que foi um contrato de 1.000, mais um contrato de 1.130. 2.130. A gente vai colocar mais um contrato de 1.200, mais 1.220. 3.350 dólares. 17 mil reais em contrato, se a gente fizer esse daqui. Fui. Tá puto, puto, agora. Ah, vamos pegar essa luva. Peguei a luva aí, 563 dólares essa luva. E tô bem chateado. Podia ter dado, tipo, muito bom. Porém, gastamos aí 17 mil reais pra fazer esses contratos. Esses três contratos que a gente fez. E os três contratos eu me ferrei. Vocês perceberam que eu ganhei muito dinheiro abrindo caixa. Tipo, as caixas hoje... Mano, eu faturei muito nas caixas hoje. E perdi muito no contrato. Sendo assim, peço pra vocês comentarem. Eu não gosto de fazer contrato. Só que eu penso o seguinte, que vocês gostam de ver contratos. Então, deixa nos comentários se você quer que eu pare de fazer contrato ou que eu continue fazendo contrato. Na verdade, eu até gosto de fazer contrato porque, tipo, o melhor item que eu já peguei no site foi uma medusa de 1.365 dólares. E ela veio em um contrato. Então, tipo, o contrato dá pra pegar itens que, tipo, são praticamente impossíveis de pegar nas caixas. Só que também, eu só não... Eu já fiz 2 mil contratos, mano. A maioria eu me ferrei. Então, deixa aí nos comentários, deixa aí nos comentários se você gosta ou não de contrato. Devo parar de fazer contrato ou não. Uma nova notificação de troca. A luvinha veio testada em campo. Vale 2.900 reais. Deixa só eu conferir o float dela. Porque se tiver com float, tipo, muito ruim, é muito... Float 0.32. É, não é um float muito. Se bem que é assim, mano. Porque o fit test vai até 0.38 e essa daqui é 0.32. Só sei que eu me ferrei gostoso. Mas eu vou aceitar essa luva porque é uma luva bonitinha pra eu fazer uma coisa que eu quero bastante. Quero bastante. Eu vou equipá-la no lado TR. E vou utilizá-la junto com a minha faca nova. Essa Ursus que eu ganhei abrindo caixa no CSGO. Que eu acho que vai combinar demais. Vamos dar uma olhadinha lá dentro do jogo. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos ver esse novo kit em 3, 2, 1. Então, se liga no novo kitzinho azul do Saulinho. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Essa luva realmente é bem cara. Ela vale 3 mil reais. Porém, não demos sorte nos contratos hoje. Deixa aí nos comentários se vocês querem que eu pare de fazer contrato. Pare de fazer essa loucura porque realmente eu tô perdendo muito dinheiro nisso. Isso não é legal. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, já arrebenta aquele like e se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens.